Olá a todos, hoje trago-vos mais um episódio de tendências sem complicações Biker Shorts, oh meu Deus! Portanto, vocês pediram, e aqui vou eu fazer Biker Shorts Não estava de todo entusiasmada por este episódio E porque eu não queria, eu senti que ao tentar recriar Porque isto é algo que eu não utilizo no dia a dia Portanto, isto é algo que eu também estou a descobrir para mim Portanto, eu ao tentar recriar os looks eu senti imensas vezes que estava-me a repetir muito Daí então só temos 4 looks e não 5 como é habitual para as Biker Shorts Mas porque eu queria realmente haver, assim, uma diferençazinha um entre os outros Daí, então só vemos 4 looks O primeiro look é um look em que eu me inspirei na Mafalda Castro No Instagram dela Em que ela uma vez nos Insta Stories ela apareceu assim Acho que eu não sei se ela tem mesmo uma foto Que apareceu assim, com uma suete oversized E depois com os Biker Shorts E eu gostei imenso de ver, então eu tentei recriar E eu acho que ficou muito cute Utilizei esta suete da Stradivarius com então os Biker Shorts Como vocês conseguem ver, não é uma suete pequenina, é uma suete um bocado oversized Não é tão oversized o quanto eu queria Mas sempre que eu já tinha este, eu achei que podia combinar e depois pôr estas sapatilhas Maravilhosas da Seaside Que tem não só cor de russosa, mas também tem o tom de azul Portanto, eu acho que fez assim um mesh muito a giro Relativamente a quando é que eu iria utilizar isto? Eu acho que eu utilizava isto num dia de recados, estou sincera Ou um dia de ir ter com amigas, tomar um café, nada muito por ali à lei, sou sincera Este look aqui é o look que eu sinto que é pó de trabalho Mas não sei se iria funcionar, depende do teu dress code Mas acho que se calhar já é mais arranjadinho E numa festa vocês iam destacar, de certeza só pelo fato de estarem utilizar Biker Shorts Portanto, este look aqui eu decidi utilizar uma camisa branca Aquela camisa básica branca, eu não quis muito brincar com os padrões Sendo que os Biker Shorts é uma coisa que as pessoas ficam mesmo pasmadas ao olhar Portanto, eu decidi pôr uma simples camisa branca e colocar por dentro das calções E depois utilizar um blazer e ainda foi colocar saltos altos, botas de saltos altos Eu estava muito indecisa em relação aos saltos altos aqui neste look A minha irmã disse que ficava muito giro, portanto eu acabei por fazer então o look com as botas Eu gosto imenso do look, sinto que é muito mais arranjado, já podia ir para o evento com ele É super diferente, de certeza que ias destacar, de certeza E foi com peças básicas, como vocês perceberam é uma camisa branca e um blazer São peças muito básicas e uns saltos São peças muito básicas que eu fiz com que funcionassem mais ou menos os Biker Shorts Pelo menos eu acho que funcionou Passamos agora outra vez para um look mais casual, mas não é tão casual quanto o do suete cor-de-rosa Porque este aqui nós temos então uma camisola, um crop top pequenino, azul, às riscas Em que eu gosto imenso porque aqui já está mais sintado ao corpo Já é mais apertadinho ao corpo, já se vê mais as curvas Vê-se então a curvatura do peito Portanto aí eu acho que acaba por ser um bocadinho mais sensual Um bocadinho mais elegante do que utilizar uma suete super larga E sendo que os Biker Shorts já são muito apertados, eu gostei imenso E para fazer um contraste total à parte sensual Eu meti então este casaco de ganga Super largarão Largarão, largarão É muito largo Então eu coloquei e eu acho que ficou mesmo muito estiloso Eu senti-me, epá, vou para um skater park aqui Senti-me muito estilosa, por acaso eu acho que em todos os looks foi o que eu me senti mais confortável Porque como o casaco era muito alargo parece que dava assim um bocado mais de swag, estou a ver Mas isto tudo não é o meu género de... pronto O Biker Shorts é uma coisa que não é aquilo que eu iria utilizar Agora vamos passar para o último look que é a badass Badass look Mas é realmente isso Porque eu estou toda de preto, estou com uma camisola mais ou menos... mais uma vez cropped Mas manga comprida E com um casaco de ganga Mas não tenho nada a ver com o casaco de ganga super oversized Este casaco de ganga já é mais apertadinho É só dos 3 quartos as mangas Portanto dá para ver... dá para ver a camisola preta por baixo E foi mesmo por isso que eu coloquei então uma camisola cropped preta com as mangas compridas Porque eu gosto, gostei muito de ver esse contraste E depois para ficar assim badass, coloquei a minha mala da Zara que tem uma correntezinha e o casaco de cabelo Eu pessoalmente acho que foi o meu look preferido O outro foi o mais confortável Este é o meu look preferido, senti-me super badass Senti-me... ah estou a quebrar as regras Como é que estão a falar? Estou a quebrar as regras de moda e estou a sentir bem com isso Portanto eu gostei imenso desse look E eu acho que o facto de combinar tudo preto e depois utilizar peças como o casaco de cabelo e a mala Realmente deu assim aquele umf ao look Ah e depois claro, utilizei umas sapatinas pretas assim básicas Porque achei que ficava mesmo muito bem com o look E pronto, estes foram os looks malta No final do vídeo é assim, este é o primeiro de tendências sem complicações Em que é realmente um desafio para mim Nós hoje estou sentindo-me super confortável Mas é por isso que serve mesmo esta rubrica aqui no canal É para fazer coisas em que eu me sinto confortável e que vos possa ajudar E depois para também sair da minha zona de conforto Em que eu posso tentar-vos ajudar A opinião final, se eu utilizava biker shorts Não sei Se calhar já me abriu um bocadinho mais Fiquei com uma mente mais aberta relativamente ao assunto Mas se utilizava para eventos e coisas desse tipo de ano Não Vim tomar um café com amigos em Gouveia Se calhar sim, se calhar sim E se o fizer eu vou partilhar no meu Instagram Portanto, têm que seguir no meu Instagram para saber se eu tive coragem ou não E pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueçam de subscrever ao canal Colocar um grande agosto De ligarem o sininho Porque têm que ligar o sininho, sabem porquê? Porque depois vocês vão perder o vídeo E se vocês querem, pois não E pronto, gosto muito de vocês E vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau